Opa amigos, parece que temos um novo joguinho de backrooms pra gente, se ferrar, então bom, vamos lá né Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco Vem cá, se eu clicar em jogado eu vou solo? Ah, não vou mesmo, multiplayer né, fala aí, multiplayer, multiplayer aqui ó, ó, ia ter um... Galera, é o seguinte, eu vou criar um quarto aqui mano, entendeu? Quem quiser mano, pode encostar, não tem problema nenhum, só vim tá? A gente joga todo mundo junto pra evitar problema, mais ninguém? Mais ninguém? Bom, dole uma, dole duas, dole três, ó, dole quatro hein, dole cinco, ah não, vou ter que até o dez Dole seis, dole sete, dole oito, nove, vai fechar hein, nove e vinte e cinco, nove e meio, vai nove e setenta e cinco Dez, galera, ninguém? Pô mano, é que eu tô com medo de demorar muito esse cara que tá mano, eu tô tipo com muito medo de eu demorar muito esse cara que tá, tá ligado? Tão bom antes ir eu e ele do que só eu sozinho né? Se esse jogo for muito bom, vou chamar meus amigos pra jogar, sério Caraca, a abertura do jogo é muito foda Caraca, a animação de start é muito foda velho Teleportando Caraca, que jogo bem feito, ele ainda tá aí fazendo beta Que? Cidade do início Tá, beleza, tá eu e o Blaze aqui Boa, boa Ele vai fazer uma aposta ali, aqui, ali né Beleza, tudo bem Da Backrooms Cara, eu tô muito ansioso pra ver como é que é O nome é Sullivan O dia é o 16 de agosto E o ano de 2025 A sua profissão é construção E você tem sido assinado a equipe em charge of building a new level to the Central Park Tower Tá, acho que eu já entendi muito já Mas ele tá falando da Guerra Mundial, hein Que nunca aconteceu Beleza, teleportou Nice Eu acho que o cara também pulou Não foi se eu pulei não O cara também deve ter pulado Eu acho que ele tava me esperando pra pular É, nesse momento é bom eu não esperar muito, né Pra pular e já pular de uma vez só Porque eu não quero Eita, pô, o que é isso? Tem um monte de pessoa Ufa, tem um monte de pessoa Nossa, que triste eu tô Meu Deus, eu queria tanto jogar com o Stewart sozinho Ai, meu Deus, que triste Ai, que tristeza Ah, não, isso aqui eu não tô estrando rojão, não, pô É tristeza mesmo Meu Deus, eu tô tão triste Ai, meu Deus Como eu sou um homem triste Nossa Como eu tô triste Ai, meu Deus do céu Não, pera Não precisa jogar com a cabeça, mano É o jogo É que tá em primeira pessoa Tá, mano Tá eu e muita pessoa aqui Então tá muito tranquilo Tá, o que eu tenho que fazer? Pera aí, não tá eu e muita pessoa aqui não, mano Eu tô sozinho, velho Que merda é essa? Oxi Help, help Tem como subir aqui em cima Então, bom Tem um bagulho vermelho aqui em cima Posso até lá Ver que merda Nossa, mano Me assusta não, irmão Pelo amor de Deus Não faz isso, velho Não faz isso, mano Não faz isso, cara Loot respawning Que isso? Por que tá tremendo? Ué, porque tremeu Eu não vou pra lá, não Tremeu, eu não vou pra onde tá tremer, não Não sou louco? Opa Um bastão? Obrigado, mano Adicionou plástico, beleza Pra que eu vou usar um bastão, hein? Bom, não sei Só sei que eu vou deixar equipado Se tá aqui é porque é pra usar, né? Ué, esse aqui não tava fechado? Ele abriu? Você pode ouvir o clicar de algum tipo de criatura que você nunca ouviu antes O som de distância de água Oh, galera Oh, galera 521 521 o que, mano? O que tá acontecendo aqui, mano? É que eu acerto Mesmo com a sua mente Tiredo de pensar Long para se perceber Peraí Oh, mano Eu quero andar Eu não quero ficar correndo, não Porque se eu correr Pode ser que dê alguma merda aqui, tá ligado? O que tá acontecendo? Meu Deus Eu tô com fome Código Até agora o cara tá falando código 521 Eles estão descobrindo o código Quando eu sou um preguiçoso Do cara Mas eu tô andando por aí, né? Provavelmente, eu acho que aí deve ser isso Não tem como abrir a porta Mas tem como abaixar, beleza I need glass to Anorn rubber crafting, tá? Olha, tem como entrar dentro do duto Cara, esse jogo é assustador, mano Eu não faço melhor Eu não sei o que eu tô fazendo Se eu pegar o octavo de beisebol na mão Na dúvida eu sento o cacete em alguém É, né? Bom, eu não sei porque eu entrei aqui não, mano Mas é bem longo Tomara que eu não tenha que voltar tudo Sério, na moral Tipo, daqui eu tenho que cair Eu tenho que cair em algum outro lugar, velho Porque se eu tiver que voltar tudo isso aqui Vai ser um inferno Os caras tão procurando um código Eu queria até ajudar eles Tá ligado? Só que eu tô com o maior Sei lá, eu tô com o maior cagaço 52111 Beleza, ótimo, cara, show o código 5252111 Olha como é bom ter gênios Não tem como dar reset nesse jogo? Não, não tem como dar reset Então, beleza Então eu sei que não tem como voltar pro spawn Tá, então se eu morrer Provavelmente minha sanidade mental Deve estar baixa Provavelmente ela tá baixando agora Junto com a minha fome Também tá baixando pra caramba Se tiver como morrer de fome Eu tô ferrado Que isso? Que merda de barulho é esse, velho? Cara, eu não sei se ficar nesse duto aqui Tá me ajudando muito não, viu? Mandar muita trupe Porque eu acho que eu tô preso no duto Cara, que jogo horrível, mano Meu Deus do céu Que jogo agonizante, mano Pior que eu escuto barulho Não, o cara falou que não é 52111 É, eu tô vendo só os gringos conversarem Enquanto eu passeio Ah, eu cheguei em algum outro canto aqui É, eu cheguei em algum outro lugar aqui, mano Tipo Ele falou que quando eu escuto coisa pingando É porque tem bicho Eu não tô sentando nada pingando Então tá bem suave, eu acho Se eu não tô sentando nada pingando Nossa, mas aqui tá tudo quebrado, né? Que merda é essa? Bom, eu atravessei aqui pra pegar essa bosta, né? Mas eu não sei que merda é essa aqui, não Eu sei que eu vim até aqui, então eu vou pegar, né? É Eu vim aqui e aparentemente vou pegar essa porcaria Ah, tem como correr aqui, mano Nossa Caraca, descobri tudo já Nossa, agora tá bem GG, mano Eu posso correr aqui É só ir pelo canto Ah, agora é só eu voltar Ai, meu Deus Eu não lembro como é que volta Ah, vou ter que lembrar Opa, eles abriram um bagulho lá Eles abriram um bagulho, ó 5, 4, 1, 1, 1 Ele abriu o bagulho Nossa, eu tô tontinho, mano Não consigo enxergar nada Tá, o Lush tá respawnando em 10 segundos, beleza Cara, eu tenho que voltar logo Eu tenho que entrar naquela merda Aquela porta lá que eles fizeram, velho Só que é muito ruim de andar aqui dentro, mano Bom, tá tranquilo Voltei, né? Ah, eu não vou praqueles Ah, não, pera Posso pôr esse outro lado assim, velho Ah, deve ter algum jeito de dar a volta por aqui Tá mostrando um monte de seta Então se tem seta tem como atravessar, né? Na dúvida eu tenho um bastão aqui bem bom, velho Pra sentar porrada em qualquer um Hã? É? O que aconteceu aqui? Que tremeu Que ouvi barulho Oh, meu Deus Tá, eu vou seguir a seta, velho Que merda é aquela ali? Eu não vou ver que merda é aquela dali nunca Eu nunca vou ver que merda é aquela Nunca, nunca, nunca Eu só quero correr, velho Eu quero correr e sair daqui, pelo amor de Deus, mano Tem nada me seguindo, então tá, beleza, então O que que é isso? Ufa, meu Deus Parece Meu Deus Cara, jogo bizarro Era o Lucas Oh, Lucas Oh, Lucas Pobre Lucas Eu quero olhar, mano Não é nada Não tem nada Oxe, o Lucas sumiu Bem-vindo Da background Massa, eu fiz tudo isso pra me ferrar Caraca, que legal, mano Nossa, eu tô muito contente que eu fiz tudo isso pra me ferrar, mano Nossa, como eu tô feliz É, agora eu tenho que voltar E, tipo, eu tô com fome Então já tá tudo meio zonzo aqui pra mim E o corpo que tava ali sumiu, tá ligado Eu tô ouvindo um barulho pra cá Espada Peraí, eu tô ouvindo um som de espada, mano Oh, meu Deus do céu Eu tenho que sair daqui logo Ali no fundo tem alguma coisa Mas eu não quero ir ver, velho Eu quero sair daqui, mano Cadê meus amigos, velho Tipo, meus amigos estavam lá no início Solucionando os puzzles, tá ligado Lá tava mó de boa Aqui minha tela treme quando eu olho pra cá E treme muito, sério E eu tô quase não enxergando nada E a tela treme muito quando eu olho pra lá, mano Treme muito, muito, muito mesmo Caraca, que jogo bizarro Vai pra bosta, mano Nossa, só quero voltar, sério Eu tô pegando todas as setas Eu tô morrendo Eu tô morrendo, eu tô morrendo Porque eu tô com fome Eu tô morrendo muito rápido Porque eu tô com fome Caraca, caraca Eu tô morrendo muito rápido Porque eu tô com fome Legal Vou comer o quê? Terra? Porque eu não tenho nada pra comer Mano, eu não tenho nada pra comer, literalmente Meu Deus, me inventaram Não tem nada Não tem um por... Ai, meu Deus do céu Não me assusta, desgraçado, mano E aí, amigo, beleza? A porta abriu, beleza? A porta abriu, mas e aí? O fato é isso que eu preciso de comida, mano Eu preciso de comida, galera Eu tô morrendo aqui, mano Vocês vão deixar eu morrer, mano Nossa, obrigado Meu Deus do céu Nossa, Deus é bom, mano Nossa senhora Graças a Deus Eu tava quase morrendo, mano Nossa senhora Meu Deus do céu É porque eu tô lerdo Oh, meu Deus Por que eu tô lerdo, meu Deus do céu? Ai, é porque eu tô com fome Na verdade é porque, tipo É porque eu tô quase morrendo Bom, eu tô te seguindo, mano Relaxa Eu só não consigo correr, velho Relaxa Que eu tenho um taco de beise Não dá dúvida aqui Caraca, jogo difícil, velho Será que eu consigo craftar alguma coisa com isso? Tipo, tecido e plástico ou não Tecido e madeira ou não Opa, consegui craftar um coletinho aqui Ufa, vou equipar Não é possível equipar esse item Ah, legal, pô Massa Opa, valeu pela tua comida, mano Ah, ela caiu lá embaixo Eu tenho que ir andando Let's go, né, amigão? Eu queria poder correr, mano Pra acompanhar vocês Mas eu tô sem vida alguma Pelo que parece Não é só eu que tô assim, não Acho que esse cara aqui na frente também tá Porque ele não tá correndo Ou tá E eu que tô Eu não tô percebendo isso Cara, eu acho que quando a porta abrir Eu entrar nela ali Vai dar merda pra caramba, né? 5, 4, 1 Verdade, o que tem a ver com essa porta aqui, mano? O que eu tô fazendo nela? Eu tenho a melhor noção Por que eu entrei nessa porta ali? Eu não queria pensar, né? Eu não conheci nada do jogo Eu não conheço quem me mandou entrar nessa porta E eu só tô entrando na porta Eu posso estar entrando na porta Entrando nessa porta Pode estar sendo a pior decisão da minha vida Eu tô entrando nela Porque eu não tenho comida Eu não tenho vida Eu só tenho um bastão de beisebol Talvez eu tenha feito uma grande merda, mano Pra não pensar agora Talvez eu tenha feito uma grande merda mesmo É um jogo de terror, então, bom Opa Ah, o que importa é que Bom, aparentemente eu passei, então Eles me ajudaram Caraca, então eles me ajudaram Opa Ó, eles me ajudaram pra caramba Que merda é essa? Rá, rá, irmão Rá, beleza Se eu posso, por que eu não devo, né? Ué, acabei de comprar Tem que comprar mais? Que merda é essa? Seguinte, galera Tô com um bagulho aqui Vou dropar pra vocês, tá ligado? Pega essa merda aí Vambora Ué, não pegou, não? Eu não tô com... Eita, pô! Ai, meu Deus do céu Aí cagou tudo Não, vou voltar pra cá, mano Aí é foda E aí, Luffy? Beleza, mano? Tá foda ali, mano Aí é complicado, mano Aí, aí não ficou legal Aí não ficou bacana Nossa, como é que liga a lanterna? Aí ficou, aí ficou do caramba Aí não ficou legal, não Aí não ficou legal, não Aí ficou zoada Aí eu também não ficou zoada Não sei nem como é que liga a lanterna Mano, aqui do lado tem uma lanterna, mano E aí, Luffyzinho? Vai ligar essa lanterna pra nós ou nada a ver? Tô me esperando aqui, mano Liga essa merda aí, vambora, mano Tô com um trabunco Aí, tô com um trabunco aqui na mão, mano Opa Então, beleza Tem que lutear isso Aqui, merda de barulho é esse, velho Eu só pego plástico nessa bosta também, né, mano? Caraca, mas é literalmente só plástico que eu pego, mano Tô ouvindo um barulho aqui Tô com um fuzil na mão, dane-se E aí, irmão Na dúvida eu tenho um fuzil aqui, mano Ó, na dúvida eu tenho um fuzil aqui, viu, mano? Tô pronto, mano Não tem problema nenhum, não Tô pronto, mano Tô até os dentes, tá ligado? Eu tô até os dentes, mano Arranjei esse bagulho ali Me custou Robux, mas tudo bem, mano Dá nada, não Na sobrevivência a gente faz tudo, tá ligado? Se quiser, mano Brota junto aí que é nóis É nóis pra caramba É muito nóis, mano É muito nóis, irmão É muito nóis É bosta aqui, vem comigo Só anda comigo, mano Só não gosta de andar sozinho, tá ligado? Mano, é muito nóis É muito nóis, é muito nóis Então vamos tentar pegar uma lanterna aqui Opa, peguei comida, graças a Deus Peguei nada Aqui, meu inventário tá cheio, né? Não Pega essa merda aí Pronto Pira boa Se eu achar a lanterna Opa, munição Vambora Caraca, esse cara é muito meu amigo, mano Esse cara já é tipo muito meu amigo Nós já é tipo muito parceiro já Tipo inseparável Esse gringo aqui A gente é amigo inseparável, mano Relaxa, mano É eu e você, tá ligado? Ninguém vai arranjar nada contra nós aqui, não Tenho certeza disso Eu tô vendo uns bagulho andar, tá ligado? Mas eu acho que não vai dar problema aqui, não Opa Pra que serve essa merda? Porque eu não consigo pegar essa bosta, mano Beleza, esse aqui eu não consigo pegar, não Meu parça gringo Relaxa, mano Vambora Ai, cacete Ah, vai nessa Vai nessa, vai nessa A vez não vai sentir pipoco Vai nessa, vai Vai nessa, vai Vem Vem nessa Vem Isso, isso Vai moscando, vai moscando Vai moscando que o pai dá pipoco, viu? Vai moscando que o pai dá pipoco É isso mesmo, é nóis, mano É muito nóis, é muito nóis É muito nóis, vambora Ninguém pode encontrar nóis, não, mano Fé em Deus, é nóis, mano Que bosta é essa? Ô, meu amigo, meu amigo Calma aí, não deixa eu sozinho, não Pelo amor de Deus, mano Faz isso comigo, não Então, parceiro Eu acho que a gente deveria ir pra onde tem luz, tá ligado? Ah, tem um maninho aqui, ó Opa, ele pegou o negócio que eu deixei pra trás Boa Ah, vamos lá, tropa Vamos, vem, vem comigo Pô, se for é que eu tô seguindo ele Ele tá fazendo nada com nada Doitando o que ele quer fazer aqui, mano Ele tá luteando cada vez mais, mano Não tem nem por que a gente lutear mais, mano Tem um ponto vermelho ali Talvez o ponto vermelho seja o sinal, tá ligado? Mas eu não quero ir sozinho Pra ver se o ponto vermelho é o sinal ou não Pode ir lítio Pano Espaguete Vambora Segue teu pai, vem Segue teu pai aqui O que pode dar errado se você me seguir? Segue teu pai, segue teu pai Nada vai dar errado aqui, não Calma, calma, calma Relaxa, relaxa Eles só tão querendo assustar nós, tá ligado? Relaxa Só correr, só correr Coisa da nossa cabeça aí Coisa da nossa cabeça aí Ai, cacete Nossa Ai Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, tá Vai nessa Tu é pequeno, rapaz Tu é pequeno pra nós, mano Tu é pequeno pra nós aí, ó Vambora, vambora Recarrega essa merda aí Vambora que eu tenho 15 balas ainda, hein Tô pronto pro pipoca aqui Mais ainda, viu? Aí é foda Aqui é sem saída, irmãos Aqui tem saída Só que parece que a saída aqui não tá muito legal, mano É, não tá mesmo Caraca, essa merda é muito difícil, mano O foda é que agora eu tô controlando o bonde, né? E eu sou mais burro pra dar controlo no bonde, eu acho Cipar, né? Só cipar Cara, pior que eu tô ouvindo um bagulho andar aqui Eu não sei porquê, mas eu acho que é na direção daquele bagulho que nós devemos ir, mano Aí, ó Tá lá Vem! Vai, vem! Vem! Pode vir, deixa vir, deixa vir Oxe, deixa vir, deixa vir, deixa vir Deixa vir, deixa vir, deixa vir Oxe, deixa vir, deixa vir, deixa vir Deixa vir, deixa vir Boa, 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 meu garoto Boa, meu garoto Esse cara não vai arranjar nada com nós aqui não, hein, mano Vamos ver quem atira mais Se é eu ou se esse bicho correr, mano Aí fica foda Aí realmente fica do caramba, né, mano? Tudo escuro fica meio foda Eu quero entrar ali, só que no mesmo tempo que eu quero eu não quero, mano Aí, irmão Segue teu pai aqui Segue teu pai, que ele não tem medo de nada não Pode seguir teu pai Segue teu pai Só segue teu pai, mano Segue teu pai Vem com seu pai Aí, ó Vem, vem, vem Eu tô com medo, tô com medo Mas vem com seu pai Aí, ó Chegamos num lugar aqui, mano Que merda é essa? Tô ouvindo alguma coisa correr Dane-se, eu corro primeiro Oxe Quero ver quem corre mais O bicho ou eu, moleque Passei! Passei, passei Tem algum lugar aqui Cadê meus parças? Ah Só pode estar brincando com a minha cara Só pode estar brincando muito com a minha cara, mano Só pode estar de brincadeira com a minha cara, mano Que eu, tipo Enfrentei meu medo pra isso, mano Pra descobrir que, tipo Tá brincando Eu consegui uma lanterna Tá brincando com a minha cara, mano Esse jogo aqui é infernal, mano Só pode estar brincando com a minha cara Eu tô sozinho agora It here Que merda é essa? É meus parceiros aqui na frente? Cadê meus amigos, mano? Opa! Ó, irmão Seguinte Fazer um negócio aqui pra você Calma aí, relaxa Dane-se Cadê essa merda? Bota a cara aí Nossa senhora Tá ali Bota a cara aqui Vai, vem Vem, 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 vem Bota a cara aqui Vai, vem, bota a cara aqui Vem, vem, vem Vem, bota a cara aqui Bota Bota a cara aqui Bota Ah, não bota, né? É, teu bicho de merda Isso é um bosta, rapaz Ah, aí é complicado, amigão O bicho tá seguindo de novo, mano Aí é foda Aí é foda Aí não ficou legal Aí não ficou legal Aí não ficou legal Aí não tá legal Tô sem munição Aí não tá legal Aí não ficou boa, parceiro Obrigado, mano Ó, ele matou Nossa, tô sem munição total, mano Por que você mandou pra vir aqui, irmão? Você mandou pra vir aqui pra morrer, mano? O que eu vou fazer aqui, pelo amor de Deus, velho? Bom Nem ele sabe o que fazer Eu acho que seria melhor eu chamar isso aqui Chamar os amigos meus e vir jogar Mandar bem a tru Porque eu não sei porque Eu tô sentindo que esses dois manos Tá me enrolando de algum jeito, velho Ah lá, legal Agora eu morri Ô, merda do cacete O bicho espalhou do meu lado, mano Aí é legal Sai! Sai! Boa, 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 maninho Boa, maninho Beleza Calma que eu tô cagado Calma que eu tô todo cagado, mano Boa, afundou ele no chão Ah, meu Deus do céu Mas eu tô na merda Eu já tô na merda Já eu tô na merda Ah, eu me saco frio pra vocês, amigo Cadê? Não, não Não morre, não Ai, meu Deus do céu Eu me saco frio pra você, brother Isso aqui tá meio complicado Aqui, vai Olha ele, tá me ignorando Beleza Então eu vou equipar esse pó aqui Não sei o que ele faz Bom, ele não faz nada aparentemente Aí é foda Aí é foda Que eu não vou conseguir correr, né Aí é complicado Boa, mano Pô, mas eu já tô todo cagado Já mandar a tru A gente ia ter naqueles objetivos ali Que tá em branco Igual aquele cara tá mostrando ali Só que, bom Agora eu já tô todo na merda já Eu não tenho mais kit Eu não tenho mais nada Tô machucado Tô todo cagado E é isso Eu acho, né Se faz, isso aqui é o fim da minha história, mano Eu só consigo enxergar, tá ligado? Pra onde ir E mal e mal Eu consigo fazer isso Cara, foda quando eu ando A lanterna baixa, mano Tô todo cagado já, velho Eu já não consigo mais correr também Aí tá foda Aí tá foda Aí tá foda Esse jogo tá foda, mano Meu Deus do céu Esse jogo tá muito foda, mano Eu já não enxergo mais nada Eu já não corro Eu já mal ando Oh, meu Deus do céu Eu acho melhor eu chamar o Breno Pra jogar isso aqui, cara O Breno ia adorar jogar isso aqui, mano É a cara dele Esse jogo do cacete Que tem pressão psicológica Meu Deus, mano Tô me suando, velho Olha, uma porta Nossa, o que será que pode dar errado Se eu entrar nessa porta, né? Qual a chance? Ah! Legal A chave tá aqui Caraca Cara, se pá Minha câmera parou Mas eu vi uma luz no fim do túnel, mano A chave tá aqui Tem alguma coisa correndo aqui Que merda é essa correndo? Tá, eu não sei muito bem o que tá correndo Mas tipo, eu vi uma luz no fim do túnel ali, mano Tipo, eu vi alguma coisa Tipo, eu vi Pelo menos eu consegui a chave da porta, né? Só que eu não tô enxergando nada Eu tô morrendo de fome Caraca, eu não consigo nem tomar lata de refrigerante Aí fica foda, mano É, mano Parece que o fim é triste mesmo, galera Eu achei a bosta da chave Mas eu não consegui chegar até lá vivo Eu não tenho lanterna Eu não tenho comida Eu não tenho nada Eu só tenho um sonho, mano Chegar até aquela merda, aquela porta Só que eu não enxergo nada Eu tenho que ir pelo canto da parede Seria muito bom conseguir usar a merda da coca, né? Maldita coca, mano Eu não tenho mais nada que ter pra usar Cara, eu não acredito que vai ser desse jeito que eu vou morrer É sério Não acredito Eu não acredito nisso Depois de conseguir pegar tudo Eu tombei Porque eu não tinha Opa, me levanta aqui Me levanta aqui, me levanta aqui Vai, me levanta, vamos Me levanta, eu tenho a chave Me levanta Eu não acredito nisso Ele não vai conseguir me levantar Você tá brincando Você tá brincando Você tá brincando Você tá brincando Só pode Eu não acredito nisso, cara